Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O presidente Jair Bolsonaro acabou de anunciar que irá manter o auxílio emergencial até dezembro deste ano, porém irá reduzir o valor do benefício para R$ 300. O anúncio foi feito após a reunião no Palácio da Alvorada com ministros e parlamentares aliados. Há praticamente cinco meses o auxílio emergencial de R$ 600, ele validou-se por três meses, por decreto nós o prorrogamos por mais dois meses e agora resolvemos prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. E o valor, como vínhamos dizendo, R$ 600 é muito para quem paga, no caso o Brasil, e podemos dizer que não é um valor o suficiente muitas vezes para todas as necessidades, mas basicamente atende. Até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superou a 50% do valor do salário mínimo. Do Bolsa Família. Ou melhor, do Bolsa Família, obrigado aí. Do Bolsa Família. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$ 300. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo decidiu não deixar ninguém para trás, que a solução encontrada foi a melhor possível. Eu tinha que falar isso, eu peço, falo então agora, Paulo Guedes, alguma coisa, Paulo Guedes? Foi uma reunião excelente, a base do governo e o presidente chegando a duas decisões importantes. Uma, lançar, estender essa camada de proteção à população brasileira, o presidente não deixou ninguém para trás, e dentro da nossa ideia do que é possível fazer com os recursos que nós temos, estender por quatro meses o valor de R$ 300 de auxílio emergencial. Para saber mais sobre essa nova parcela de R$ 300 do auxílio emergencial, basta ler a matéria abaixo. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.